E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! 00GB00, eu, tu? Estava interagindo na live? Estava interagindo na live pra caralho, manda. Primeiro sorteio que ele ganha. PICPay, cupom SONHO, 100 dólares. Primeiro de novembro o bônus vai ser 35%. 2.28 tá pagando mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos buscar uma faquinha Crimson Web pra ele? 2.28. Irmão, 2.28. A gente acabou de pegar essa faca. O Gaes que pegou outra luva com 2.28. 2.28 tá cheatado pra caralho, esqueça tudo. 2.28, irmão. Mano, gastamos 4 dólares e 79 centavos de bônus. E já ganhamos 140 dólares e a gente depositou 100. Manteremos a estratégia. 2.28. Eu achei que ia pagar. Eu achei que ia pagar, velho. Chegou a faquinha, testada em campo. Depois a gente vai ver lá no CS. Continuaremos a estratégia. 2.28. Seguimos. CS igual.net com o bom sonho. Falei que a minha conta é cheatada, Saulão. Ela que é. Então quero ver se é cheatada mesmo. Quero ver se é cheatada mesmo. Paga essa luva aqui também, então. A toa. Vamos ver, vamos ver. Se pagar... Ah, eu acredito. É cheatada. Vamos, clã. Empurra. Nossa. O Gaesk ganhou outra luva com 2.28. Que isso, Gaeskisada? O Gaesk tá cheatado, porra. Foi uma faca e duas luvas já com 2.28. Acabou o bônus agora, clã. Agora acabou o bônus. Entramos no saldo real. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E essa luvinha é vermelha. Vai combinar com a faquinha. Gostaria, gostaria. Aumenta o valor da luva? Não, a gente não precisa ser guloso, velho. Só uma luvinha aqui já tá bom demais. O que se a gente der uma aumentadinha? Não, 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 não. Vamos manter. 2.28 é a calva. Aqui tá legal. Aqui tá legal, aqui tá legal. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Por favor, paga. Só tá pagando acima de 100 dólares, Salão. Caralho, mas aí é desumildade total, porra. Só paga acima de 100 dólares? Aí é desumildade total, pô. Ele zicou falando que a conta dele era cheatada. Existe esse mundo? Bora, calma. Não, vamos querer, vamos querer. A gente ainda tem mais de 20 tiros, mano. Mais de 20 tiros. Vamos querer aqui, vamos querer aqui, velho. Por favor, paga só essa luvinha pra nós ficar felizão. Vai, CS Gonete. Só mais essa daqui, velho. Pô, a gente abre duas caixas coverage e garante mais profit ainda pra ele, mano. Dá pra gente ir na caixa coverage. Vai na coverage. Ele mesmo pediu a coverage, clã. Então vamos lá. Garantimos o profit da faquinha. Vamos ganhar mais duas skinzinhas aqui pra ele. E já era, mano. Uma Glock Neonor e uma P90 Zimov. Tá valendo. Mais 20 dólares praticamente. E o Gaiaski pegou outra luva com 2.28. Que surreal isso. O Gaiaski simplesmente colocou 5 dólares pra 146, veio. Depois, 2 dólares pra 68, veio. Depois a gente veio aqui na conta do inscrito. 5 dólar pra 140, veio. O Gaiaski 3.17 pra 92, veio. 2.52 pra 73, veio também. Vamos abrir as caixas gratuitas dele aqui. E vamos dar um último tiro na lovinha, mano. Ah, não fode que 2.28 teria pego agora. Teria. Era só a gente ter mantido lá, velho. Era só a gente ter mantido lá os tiros na luva, mano. Ah, ia ter pago. Tá bom, tá bom. Como é que a gente ia saber também, né? Como que a gente ia saber também? Não tem como saber, velho. Paga essa luvinha aqui então, humildemente, vai. Não sei. Tá bom, velho. Tá bom. Depositamos 100 dólares aqui na conta dele. Vamos ver com quantos dólares ele saiu no final das contas. 873 reais. Mais 42 reais. E mais 47 reais. 962 reais. 190 dólares, velho. Tá bom. Foi, foi, foi. Excelente, pô. Dá nem pra falar que foi legal. Foi excelente. E vamos dar uma olhadinha aqui nas skins que a gente ganhou pra ele. Lá dentro del juego, velho. Olha o float dela, irmão. 0.16. Tá praticamente uma faca minimal wear. Tem overpay, sim. B90 Zimov. E mais a Glock Neonor. Parabéns aí. 0,0, GB. 0,0. Saiu de faquinha. 190 dólares no seu inventário. E, mano, o mais surreal foi que a faca veio no primeiro tiro de 4 dólares, velho. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito agora. E, mano, o mais surreal.